Muito apreciada em outros países, no Brasil a carne suína ainda é considerada um alimento indigesto, gorduroso e nada saudável. Mas aos poucos, as pessoas vêm superando o preconceito. Cada vez mais o pernil, o lombo e a costelinha estão no prato dos brasileiros. Época de ceias, almoços e mesa farta para reunir a família e os amigos. Quem vai às compras para preparar tantas festas não pode esquecer de um item. A carne suína tem que estar na mesa. Sempre? Sempre. Indispensável nos cardápios de Natal e Réveillon, durante o ano a carne de porco, por vários motivos, não faz assim tanto sucesso. Não, nunca como. Por quê? Porque eu particularmente não acho tão saudável. Não como carne de porco. Por quê? Não sei, não gosto. Tenho medo. Medo do quê? Da carne de porco, porque ela tem algumas coisas que podem provocar doenças. O desinteresse do brasileiro pela carne suína é comprovado. Enquanto o consumo anual de frango por pessoa é de quase 43 quilos e o de carne bovina chega a 37 quilos, o consumo anual per capita de carne suína é de apenas 14,5 quilos. Mas vem crescendo. No início da década, era de apenas 10,8 quilos por pessoa. Segundo o diretor de mercado da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Suínos, a aversão de muita gente é, na verdade, falta de hábito. A tradição nossa brasileira é consumir carne bovina, porque historicamente ela sempre foi barata. Nós temos carne bovina no Brasil barata há mais de 500 anos. Historicamente, outros fatores também afastam a população da carne de porco, como a crença de que ela tem mais gordura que as outras, a forma como o animal era criado, em meio à sujeira, comendo sobras de alimentos e ainda os riscos de transmissão de doenças. Durante muito tempo foi assim, mas nos últimos 20 anos, com a produção cada vez mais profissional, as coisas mudaram muito. Hoje, os cortes de carne suína vendidos em açougues e supermercados são resultado de uma produção limpa. A criação dos animais segue rígidas normas sanitárias, com vacinas, medicação, higiene diária e alimentação à base de ração de soja e milho. Esse mito do porco, que era o porco criado solto, em lavagem, acabou. Hoje o porco é criado confinado, em maternidades mesmo. Ele é um animal super limpo e esse final acabou. Hoje o porco não é mais porco. O estudo feito pela Associação Paulista de Nutrição ajuda a quebrar o preconceito. De acordo com avaliações de laboratório, 100 gramas de filé de frango tem 98 miligramas de gordura, enquanto a mesma porção de pernil suíno tem 102 miligramas. E uma quantidade equivalente de carne bovina magra tem 123 miligramas. Quem não dispensa um porquinho na mesa, conhece ainda outras vantagens. Hoje você come a carne de porco, acho que de forma mais segura para a saúde, que até às vezes a carne bovina. Acho inclusive que ela é mais leve, é uma carne de mais fácil digestão. Os donos deste restaurante de comida mineira, há muito tempo conhecem as qualidades da carne de porco. Eu fui criado com porco de fazenda, que tinha muita gordura. Hoje o porco é criado em pocilga, então é uma outra tecnologia, não tem mais a gordura dentro da carne do porco. Mesmo assim, para não restar dúvidas, eles tomam alguns cuidados no preparo dos pratos, que deixa tudo ainda mais delicioso. A carne de porco tradicionalmente não se come ela mal passada. Então, no preparo, no nosso caso aqui, ela é cozida, depois assada, depois ela vai na chapa grelhada, no caso do lombo. O leitão apururuca, a mesma coisa, o mesmo processo. Ele tem o cozimento, depois assar e depois que ele vai fritar até chegar à mesa. A historinha de que o porco chafurda na lama, isso já não existe mais. Eles não ficam mais na lama, hoje eles têm um tratamento VIP. Tchau, tchau.